Fala galera Tricolor, mais uma vez eu venho aqui para mostrar para vocês um lance específico aí que vem decorrente nos jogos aí do Fluminense e que os adversários já manjaram que o Fluminense tem essa deficiência aí na defesa galera, essa bola longa que vem do goleiro aí né, para disputar a primeira bola e a segunda bola, os adversários não foi assim diferente com o Inter e também não foi diferente quanto o Fortaleza nesse empate 2x2, o Inter a gente perdeu por 3x0, um gol saiu dessa maneira, entendeu? Eles insistem, ontem o Fortaleza insistiu, insistiu, dois gols deles foram jogados assim, essas bolas longas aí, a vez o tiro de meta pelo goleiro ou até mesmo pelo zagueiro lá, que originalizou o gol deles, o adversário, entendeu? Então o Fernando Diniz precisa treinar muito, né, essa jogada aí, né, o adversário dando essa bola longa aí na defesa, no meio dos zagueiros aí, procurar a posicionar melhor os jogadores ali do meio ali, para que disputa, que venha disputar essa bola aí na primeira bola e consiga aí cabecear ou até mesmo dominar a bola, né, ou até mesmo a segunda bola, porque ficou nítido que o Inter estudou sim o Fluminense e o técnico do Fortaleza também estudou essa jogada, viu, viu um ponto fraco, ele assistiu o jogo, com certeza assistiu o jogo Internacional e Fluminense e ele viu os pontos fracos do Fluminense e resolveu aplicar e deu certo, né, até o momento que eles fizeram dois gols, deu certo. Depois o Fluminense conseguiu empatar aí com um lances polêmico, né, e muitos falam que é polêmico, né, e essa é uma divergência aí que vai ficar por muito tempo aí, entendeu, mas enfim, o Fluminense classificado pela Copa do Brasil. Então vamos acompanhar, galera, ver se vocês concordam comigo ou não, né, se eu tiver errado, vocês podem confirmar aqui, pode colocar no comentário, você fala, não, você está errado, não é bem assim, é uma coincidência. Eu não acredito nessa coincidência, eu acredito sim que os times estão estudando o Fluminense já, porque o Fluminense ficou muito tempo na mídia aí, que é o melhor futebol, o que é isso e aquilo, e começar a observar melhor o Fluminense, entendeu, galera? Então vamos acompanhar juntos aí, vou colocar para nós ver aí, assistir as suas conclusões. Vamos ao lance, ó, bola lançada, o Fluminense não vai ganhar nem a primeira e a segunda bola, o jogador do Inter vai cabecear ali para o jogador do Inter, ele que está no meio de três jogadores ali livre, ele vai receber essa bola de primeira e já vai tocar para o seu companheiro ali atacante para finalizar em gol, galera. É isso aí, vamos à segunda parte agora. Outra bola longa no jogo Fluminense-Fortaleza, o Fluminense não vai ganhar a primeira bola e nem a segunda. O jogador do Fortaleza vai ajeitar de cabeça, o outro vai ser muito feliz ali em receber, ajeitar, o outro já ajeita para ele, na saída do goleiro faz o gol. Então quer dizer o quê? Que os times já estão sim estudando, o Fluminense sabe que essa é uma deficiência que o Fluminense tem na defesa, a linha entre a zaga e principalmente pela esquerda. E o Fernando Diniz precisa treinar esse tipo de jogada para não acontecer, ficar levando gols assim mais nas partidas. E se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Fique com Deus, saudações e tricolores. Valeu! Fique com Deus! O que é isso?